Nós, felizmente, e através dos nossos patrocinadores da Aldeia Justiça, já é uma zona que estamos familiarizados e então conseguimos apreciá-la nestes dias assim mais descontraídos, antes das provas, porque em corrida às vezes torna-se um pouco impossível. Passamos, conhecemos simplesmente a estrada, mas a envolvência às vezes é impossível conseguir apreciar, por isso nestes dias gostamos de desfrutar desta paisagem. Para mim, pessoalmente, é uma das zonas mais bonitas do país. Estas aldeias acabam por ser um ex-libris desta competição, acaba por ser o ponto mais atrativo e até mesmo nós próprios que estamos inseridos na competição e nos sentimos muito atraídos ao cada ano vir a uma destas aldeias de justiça. O que toca a esta competição em concreto, na clássica das aldeias de justiça, acaba por ter, principalmente aqui na parte final, uma chegada bastante dura e que normalmente as competições nunca passam aqui por esta zona. Daí a importância de sabermos a inclinação, tudo o que é esta parte final da subida e a partir daí, logicamente, planear um bocadinho toda a estratégia da competição. Nós temos uma equipa basicamente detalhada para a alta montanha. Temos um líder que é, por excelência, um trepador, que é o Johnny Brandão e depois temos um leque de ciclistas, uma equipa à volta dele que, naturalmente, também eles têm, com algumas diferenciações, mas com um ponto comum que é, realmente, serem escaladores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Numa corrida como hoje, tive sensações boas, tive sensações más, depois tens de ter o psicológico num sítio em que tens uma equipa a trabalhar para ti. A minha equipa fez um trabalho excepcional. Sem o trabalho deles eu não tinha nem conseguido vencer esta prova hoje e tenho que agradecer a eles. E aí 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 E aí